Quais são os maiores benefícios de saber atacar no xadrez? Então, se você souber como atacar, como coordenar um ataque, conduzir uma posição de ataque, você tem muitas vantagens. A primeira grande vantagem é que você tem segurança do que você está fazendo. Você tem o controle da situação. Você não está ali simplesmente atacando de um jeito desordenado, desorganizado e não tem uma ideia do que está acontecendo. O segundo ponto é que se você faz isso com frequência, você torna um especialista nesse assunto. Você não vai ter ganho por um acaso. Eu lembro uma vez quando eu estava jogando xadrez, assim, quando eu era bem mais novo, e eu entrei numa posição de alas opostas. O jogador também jogava bem. E depois que acabou a partida, eu pensei, nossa, quero conseguir ganhar essa partida. É uma partida difícil, um ataque de alas opostas. Eu não sabia quem ia ganhar. Parece que eu tinha ganhado uma sorte. E realmente foi a sorte, porque eu nunca tinha estudado aquele tipo de posição. Eu não sabia como conduzir uma posição de ataque em alas opostas. Eu ia avançando meus peões atrás do rock adversário. E ele vai avançando no meu rock. E aí aconteceu a posição. Quem conseguiu dar mate primeiro, ganhou. Isso não é normal. Eu não queria saber o que está acontecendo na posição. Eu tenho uma insegurança do que está acontecendo. Eu consegui analisar se eu tinha condições de ter entrado naquela posição em alas opostas. E aí está o erro do jogador de xandrez. Se você toda partida está contando assim, nossa, ainda bem que deu certo essa partida. Você ganhou numa sorte, num acaso. Você não sabe se você ganhou realmente por competência sua ou se foi um golpe de sorte. Então, quem treina corretamente, quem sabe atacar corretamente, sabe que ganhou com propriedade. E quando você ganha com propriedade, você não ganha uma vez, perde outra. Não, você vai ganhar a maioria das vezes. Porque você tem certeza aonde você está pisando. E se você sai onde está pisando, você vai ter muito mais resultado. E para você entender sobre isso, eu quero trazer uma partida, uma partida bem instrutiva. Essa partida aqui. É uma partida do Paul Morphe contra Liechtenstein. E é uma partida antiga do Morphe e muito, muito bacana. Porque nessa partida vai ficar claro o conceito de como atacar um rei que está no centro. Quais são as boas práticas que você tem que fazer. Aqui jogou o E4. Veio o E5. E4, que é o Gambito do Rei. O Gambito do Rei, antigamente, era muito jogado. Hoje em dia é raro jogar ele, porque tem linhas que acabam complicando a posição. Mas é sempre um elemento surpresa. Eu acabo não recomendando muito jogar agora, porque as posições são bem difíceis de usar. Mas pode ser uma opção aí, se você quiser algo bem... Imaginando, cavalo de P3, veio D5, peão captura e bispo E7. Só que ele seguiu com o bispo cheque, C6, peão captura, B captura e bispo C4. E temos uma posição como essa. As brancas têm uma posição com mais desenvolvimento. Não chegaram nem a perder o peão, já recuperaram o peão da partida. E as pretas, elas trocaram o desenvolvimento delas, por dar um cheque aqui na posição. E aqui, as brancas fazem um lance muito interessante. Elas jogam G3, e parecem que estão perdendo o peão. E depois que captura o peão, ele joga com Rota. Um lance bem curioso. Veio aqui, peão captura H2 e Rê H1. E depois dessa posição, as brancas perderam dois peões. Mas em troca, o que aconteceu nessa posição? As brancas ganharam o desenvolvimento do bispo aqui em F7. Um cavalo, que em qualquer momento pode saltar em busca de F7. Uma torre que está indo em busca de F7. E uma dama que já está entrando em jogo. Então, as brancas trocaram dois peões, porque nós chamamos de iniciativa. Então, é uma posição mais ativa. E o que é interessante é o seguinte. Nessa posição, o rei das brancas, apesar de não ter peões na frente dele, é um peão que está seguro. Mas como assim, seguro, né? Esse que é um peão das pretas. É o que nós chamamos de um peão camaleão. É um peão do adversário que está na frente do seu peão. Parece um peão de brancas. E não tem o que fazer, porque você não consegue sacrificar em cima de um peão seu, né? Não tem como tirar seu peão daí. Então, é uma posição bem desagradável aqui para as pretas, no sentido de... Parece que o rei está exposto, mas não tem como nem dar um check, nem por onde atacar. Por quê? Porque as peças das pretas estão praticamente todas sem desenvolvimento. Tirando o bispo, porque não está fazendo muita coisa. E agora eu jogo o bispo E6. E essa aqui é a vantagem de quando você tem desenvolvimento à frente do seu adversário. Você pode fazer lances que vão causar maior dano. Olha só o que o Murphy fez. Ele já tem uma posição com o centro aberto. O que nós já comentamos lá de hoje, favorece quem está atacando o rei no centro. Tem também a vantagem do rei das pretas estar bem exposto. O rei das pretas está no meio do tabuleiro. O rei das brancas está no canto? Está no canto aqui, está sem peões. Mas como que ataca esse rei das brancas? Quantos lanças as pretas vão gastar para atacar esse rei? Não sei. Se for avançar um peão aqui, vai demorar mais ou menos umas 5 jogadas e não está causando nada. Falta a coordenação. Tinha que ter mais peças juntas atacando o rei das brancas. E aproveitando tudo isso, o Murphy joga cavalo e 5. E por que cavalo e 5 o lance está interessante? Está entregando um cavalo aqui. Mas se bispo captura, lembra? O peão de f7 já está sendo atacado pelo bispo e pela torre. E por que não trazer a dama para atacar também? Agora ataca o bispo e ataca o peão. E está na posição muito, muito próxima de damate por aqui. Então por conta disso, depois de cavalo e 5, jogou cavalo e h6. E qual que é a lógica da posição? Ele tem que fazer cavalo por f7. Quem defende é o cavalo de h6. Então d4 que ameaça bispo por h6. E é bispo por e5. Se capturar o bispo, é um lance que não faz muito sentido. Porque vai trocar damas e trocar peças, você perde totalmente a sua iniciativa de atacar. Então jogou dama h5. Dama h5, agora de novo ameaça de bispo por h6. Depois capturar aqui em f7. Ou ameaça de tomar aqui em f7 e depois dama captura. E é uma posição extremamente difícil de defender de pretas. Aqui sigo com dama por d4. E o jogador de pretas segue capturando peões, segue capturando peças. Mas isso tende a não dar muito certo. Tem bispo por f7. E nessa posição bem delicada, né? O movimento de rei parece muito difícil. Por exemplo, se o rei vier para d8, no mínimo tem torre d1. Aproveitando aqui a cravada da dama. A dama defende aqui. Se o rei vier para f8, parece muito perigoso qualquer saída do bispo aqui na posição. Então, difícil escolha. E aqui ele fez cavalo por f7. Dama por f7 e rei d8. Seguiu com o bispo cheque. E bispo f6. E olha que momento interessante da posição. As pretas nessa posição, elas estão tão atordoadas. Porque ele está tendo ataque de tudo que é lábua. Ele está tendo ataque aqui em f6. Tem uma dama no meio do tabuleiro. Que está sendo alinhada com o rei das tretas. E tem uma torre também que está atrapalhando o ataque aqui. E ameaça entrar em d1 a 1, né? Então, tudo útil ao agradável. Nessa posição, o Morphe joga cavalo c3. Aqui já tem ameaça de torre d1. E aquilo que eu falei no começo dessa aula. Na posição que tem um rei no centro, você precisa trazer suas torres e buscar o alinhamento com o rei adversário. E lembrando que se o centro estiver aberto, a posição é melhor ainda. Previsto d7. E agora jogam as brancas. Tem um lance muito, muito bom de ser feito aqui. O que você jogaria de brancas nessa posição? Deixa um minuto para pensar. O que você faria de brancas aqui? Lembrando, se estiver próximo do final do tempo e você não achar o lance, pausa o vídeo, pensa um pouco nessa posição. O que você faria? Se você souber a resposta, pode mandar aí no chat. Se tivesse tido gravado, deixe um comentário nesse vídeo. Isso é muito importante. Obrigado. 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 Bom, vamos lá. Então, se você é um jogador que quer alcançar o 2.000 de rating, espero que tenha pausado esse vídeo, analisado a posição e encontrar o lance que Paul Morph fez aqui. Qual que é a ideia dessa posição? Você vê que a dama está no meio do tabuleiro. O rei também está bem exposto. E aqui, eles têm um ponto de alinhamento, que é essa casa de F6. Essa casa aqui, ela liga as duas peças, né? Além disso, também tem 10 na torre entrar na posição, né? Mas, por enquanto, tem um bispo aqui. Então, por lógica, eu quero que meu bispo termine em F6. Então, ele mandou aqui torre por F6. Cipião captura, bispo captura, e aqui nós temos um triplex do bispo, o que é algo bem raro em uma posição de cadresse, mas nessa aí foi possível, o bispo atacando três peças ao mesmo tempo. Na partida, jogou o rei C7. Veio o cheque, rei B7 e torre D6. Então, C5, cavalo E4, dama por C2. Torre por D7, cavalo por D7 e dama por D7. E seguiu com rei A6. E aqui, Morf não para de atacar na posição. Jogo agora cavalo D6. Veio. Torre de HD8. Cheque. E rei A5. E aqui, jogam as brancas e tem mate nessa posição em pouquíssimos lances. Então, aqui é um momento legal para você calcular. Se você quiser pausar e pensar nessa posição. Mas qual que é a ideia aqui? Se você perceber bem, o rei das pretas está ficando sem casas. Então, parece que é uma posição que se você conseguisse fazer cavalo check, o rei D6 e você conseguisse dar check, talvez, com o pião ou com a dama aqui, seria mate. Então, o que acontece? Esses lances não são possíveis porque a dama adversária está atrapalhando. Então, se a dama está atrapalhando, qual que é a lógica da posição? Você precisa tirar a dama daí. Portanto, ele fez bispo D2. E depois de dama captura, check. E rei A4. B3, mate. Uma bela pousando para o maior. E titigo mais. Ele estava jogando as cegas nessa partida. E olha que partida brilhante que ele fez. Uma partida muito, muito boa. Então, nessa partida você pegou vários conceitos da questão de atacar no xadrez, de atacar o rei no centro e algumas boas práticas que você pode usar nas suas partidas. Então, se você quer alcançar 2.000 de rei, você precisa conhecer isso. Porque muitos xadrez na fase de rei deixam o rei no centro e acabam não se comprometendo com a defesa desse rei. Não faz o rock, deixa o rei muito exposto. E aqui você está pegando várias e várias ideias que vão te ajudar a vencer mais partidas.